Neste próximo domingo, dia 22 de outubro, em Santana do Manhuaçu, acontece a programação do Dia Nacional da Juventude, DNJ da Forania de Manhuaçu. Eu vou conversar com o Igor Bahia, que é da equipe de comunicação deste evento. Vamos falar sobre a programação para este dia, como é que estão os preparativos, como será a recepção, primeiramente, às pessoas que vão participar deste evento. Então, nós vamos ter uma equipe do DNJ, que vai estar na entrada da cidade, para poder fazer a animação e a acolhida das pessoas, das caravanas que vão vir de fora. São nove cidades e onze paróquias, então, todas elas mandam caravanas, ônibus, vans, até mesmo carro de passeios. Então, vai ter uma equipe do DNJ, que vai fazer essa animação lá, acolhida, e vai ter uma pessoa que vai entrar nos ônibus para passar a orientação do dia, de como vai ser, e encaminhá-los até a área de desembarque. Lá, eles vão para o Parque de Exposições, onde vai estar acontecendo a concentração do DNJ. Então, todo mundo vai concentrar ali, para depois sair em passeata, atrás do trio elétrico, até a Igreja Matriz, que é localizada na Praça da Cidade. Fala um pouquinho para a gente agora, Igor, sobre a programação deste dia, lá na Praça da Igreja Matriz. O que vai acontecer durante todo o dia? Que horas começa o evento e que horas termina? Então, está marcado para uma hora, então, a partir de uma hora da tarde, já vai estar todo mundo lá concentrado, né, começando ali para se organizar, para sair. O horário previsto para a chegada na Igreja é a partir de duas e meia, até três horas. Ali vai ter o lanche, né, para todo mundo, então, o lanche é gratuito, tá? Todo mundo que estiver participando vai ter direito ao lanche. Logo em seguida, vai acontecer uma apresentação cultural, com o tema, né, do DNJ. Depois, a Santa Missa, que está marcada para as quatro horas, que vai acontecer também na Praça. E vai encerrar, depois, com o show no trio elétrico de um DJ, que vai fazer para a gente um remix católico, né? A gente esteve procurando, né, o que fazer para a juventude. A gente percebe que a juventude gosta muito de coisa mais eletrônica, então, a gente vai colocar um remix católico para estar agitando o pessoal que ainda vai estar ali presente. Fala para a gente também sobre essa expectativa do público, né, em relação a esse evento. E de Santana, do Manhuaçu, né, que está recebendo um grande evento com um grande número de pessoas. Sim, a gente está esperando, né, um grande público, de três a quatro mil jovens, né, pessoas que vão estar participando. A gente está muito ansioso, inclusive, para esse evento. Eu que já participo desde 2015, né, sei como funciona. E a gente aproveita esse momento também para falar, né, para quem está vindo para trazer protetor solar, né, Porque a gente está vendo, né, o aumento da temperatura nos últimos dias. Então, passe bastante protetor solar, beba bastante água, a gente vai disponibilizar água também. Mas quem tiver aquelas garrafinhas térmicas, né, quiser trazer, pode trazer, mas a gente vai disponibilizar. Portanto, que no kit tenha caneca, né, então, onde cada um vai poder beber sua água tranquilo. E a gente está aí, aguardando ansiosamente para esse dia, que vai ser de muitas bênçãos, se Deus quiser.